Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nos primeiros meses, quando nós iniciamos esses estudos, nós nos deparamos com um animal que não era um boto cinza. E levou um tempo para a gente entender que se tratava de fato de uma toninha, o que era uma coisa improvável dentro de uma baía. Normalmente as toninhas vivem na costa e poucas pessoas no mundo até então tinham visto uma toninha viva. Tanto que a partir desse momento, na medida em que nós conseguimos ter registros desse animal, confirmar que era uma população residente, tivemos a visita de muitos pesquisadores aqui, muitas pessoas que vieram de outros países, inclusive, para ver toninhas vivas. A toninha é um tipo de golfinho. Existem vários tipos de golfinho e a toninha é um deles. Ela tem características um pouco diferentes da maioria dos golfinhos. Ela é menor, ela tem um comportamento mais discreto, ela tem um bico, né? As pessoas chamam de bico, o rostro mais alongado. Em parte, isso se deve a uma outra característica bem interessante da toninha, porque ela é considerada um dos golfinhos mais antigos que existem até hoje no mundo. A toninha tem cerca de um milhão de anos. As toninhas normalmente estão ao longo da costa e aqui dentro nós temos essa população que vive aqui, é residente, tem seus filhotes, se alimenta, faz todos os seus ciclos de vida aqui dentro. Então, estudos genéticos mostram que essa é uma população distinta. Geneticamente, ela tem características distintas das toninhas que vivem ao longo da costa. Isso é o que também faz a babitonga ser importante e essa população ser importante, porque ela abriga um patrimônio genético único para essa espécie. A babitonga oferece a oportunidade das pessoas se aproximarem desses animais com certa facilidade. Então, nós temos aqui águas abrigadas, com condições ideais de observação de animais. Isso favorece a observação dos botos, que também são residentes aqui dentro, também estão aqui ao longo de todo o ano. E também, no caso das toninhas, eu diria que é o único lugar no mundo onde uma pessoa pode vir fazer turismo para observar toninhas. A toninha é o seguinte, ele é um tipo de golfinho, ele é muito tímido. Então, você consegue vê-los assim na parte da manhã. Não é como o golfinho que sai fora, o boto sai fora da água, não. Ela é bem tímida. A nossa Bahia, ela tem muita diversidade. O pessoal adora ver, é o golfinho. Temos o boto cinza e tem a toninha. A região toda aqui, ela tem um potencial turístico ambiental e cultural, né? Então, a gente tem a possibilidade de, no mesmo dia, a gente visitar um centro histórico, olhar duas ou três espécies da fauna marinha e ainda visitar uma cachoeira. Porque nós temos águas abrigadas com manguezal. A gente tem belos remanescentes de floresta atlântica de vários tipos, né? A gente tem na planície, a gente tem moço, a gente tem praias belíssimas, né? Ondas para o surf, paredes de escalada, trilhas para fazer trekking ou mountain biking. Então, morar aqui é um privilégio, né? Uma pessoa que vem pra cá e tem a oportunidade de ficar uma semana desfrutando esses diferentes atrativos da cidade, é impossível não se apaixonar pela região, né? E eu gosto muito de mato, de terra. Eu vim do interior. Então, aqui eu tinha esse casamento, né? Eu estava no meio do mato, estudando golfinhos. Eu cheguei, né? E aí A CIDADE NO BRASIL